Olá! Seja bem-vindo a mais uma programação da Boa Cidade. E nós te convidamos a ficar junto com a gente, cantar ao Senhor, aprender um pouco mais do Senhor para a glória do Senhor. Cante com a gente! 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 Música 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 Cante com a gente! Música 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 Olá, queridos irmãos! A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós! Nós estamos aqui para compartilhar com vocês mais uma porção das Escrituras Sagradas, mais uma porção da Carta de Tiago, do qual vocês já vêm estudando ao longo destes últimos sábados. Música 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 E aqui, ó Deus, pedimos a Tua direção por esse estudo, Pai, que aqui ministraremos. Que o Senhor esteja, ó Pai, enchendo o nosso coração, ó Deus, de alegria, de esperança. Que o Senhor esteja, ó Deus, nos conduzindo segundo a Tua Palavra, nos ensinando, ó Deus, o meio da Tua Palavra. E que, fortalecidos por essa Palavra, possamos praticar aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Queridos, nós temos um desafio grande. Por quê? Porque nós vamos estudar hoje do verso 1 ao verso 18 do capítulo 1 de Tiago. Aqui há várias recomendações e eu vou tentar, de uma maneira prática, falar sobre como nós precisamos nos portar diante das adversidades. Quais as atitudes necessárias diante das adversidades que nos aparecem. Queridos, cada trechinho desse aqui, de dois, três versículos, daria um sermão de 40 minutos. 30, 40 minutos. E nós temos esse tempo para poder falar sobre todos esses trechinhos. Então, eu não vou, obviamente, me aprofundar na teologia ou na questão exegética. Mas, obviamente, observando o texto das Escrituras e aquilo que Ele nos ensina, de uma forma prática, de uma forma objetiva, nós vamos elencar algumas lições para a nossa vida diária. Para que nós possamos praticar tudo aquilo que a Palavra do Senhor nos ensina. Então, obviamente, nós vamos ler o verso de número 1 para iniciar. E depois, à medida que a gente for expondo o texto, a gente vai lendo também os trechinhos e tirando as lições dele. Tiago 1, 1, então vai dizer... Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aqui ele começa se apresentando, falando para quem ele está escrevendo e também saudando esses irmãos. Nosso irmão Luciano, na primeira exposição, quando ele falou do verso 19 ao verso 27 desse mesmo capítulo, ele já nos trouxe algumas informações importantes quanto à carta, quanto ao contexto da carta. E outros irmãos também, ao longo das suas exposições, também observaram algumas outras coisas à medida que eles foram expondo o texto e dentro do seu contexto. Então, eu quero apenas observar aqui, brevemente, que essa carta, já que nós vamos falar sobre a questão da diversidade, nós precisamos entender por que Tiago escreve essa carta, quem estava recebendo a carta e o que estava acontecendo com eles. Então, de uma maneira breve, a gente tem que entender que Tiago escreve a irmãos que estavam sendo levados presos, estava escrevendo para crentes que estavam sendo levados a tribunais, estavam sendo acusados injustamente. Esses são os crentes do qual Tiago está aqui escrevendo. Por isso, ele vai falar sobre a questão das adversidades, das provações que aqueles irmãos estavam passando. Tiago estava ciente de tudo isso. E ele sabia que aquela igreja estava sofrendo por causa do nome do Senhor Jesus. Ele estava ciente, queridos, de toda aquela situação, assim como ele esteve ciente da morte de Estevão, assim como ele estava ciente da dispersão da igreja por causa da perseguição. Ele estava ciente de tudo isso. Por isso, ele escreve essa carta de maneira prática, de maneira objetiva, buscando encorajar aqueles irmãos a viverem conforme a vontade de Deus. É claro que nós não enfrentamos a mesma coisa que a igreja primitiva. As nossas adversidades, as nossas tribulações, as nossas provações, muitas delas são bem diferentes do que aqueles irmãos estavam sofrendo. No entanto, a adversidade nós enfrentamos. Nós passamos pelas adversidades por momentos de tribulação, por momentos de angústia. Por isso, essa carta se faz, e esse texto principalmente, se faz necessário para que possamos tirar lições para o nosso dia a dia. E a primeira atitude, já que eu quero ser objetivo e prático, a primeira atitude que nós vemos aqui nesse texto se encontra nos versos 2 ao verso 4, que aí agora nós vamos ler, dizendo, Quando nós enfrentamos algum problema, quando estamos no meio de uma crise, quando passamos por um momento de tribulação, É claro que isso vai nos entristecer. Isso é mais do que comum. Então, por que Tiago aqui está falando sobre a questão de ter motivo de alegria ou passar por provações? Claro que ninguém encontra um momento de tribulação gargalhando, sorrindo, fazendo piadinha. Mas o que Tiago está nos chamando a atenção é que mesmo diante desses momentos de crise, momentos de tribulação, momentos de tristeza, nós temos motivo de gratidão a Deus. Nós temos motivo de nos alegrar em Deus. E o motivo do qual Tiago aqui está expondo, é justamente que Deus usa esses momentos de tribulação, Deus usa essas várias, como ele diz aqui, várias provações, para que nós possamos ser fortalecidos na nossa fé. Deus usa esses momentos para moldar o nosso caráter, segundo o caráter do Seu Filho Jesus Cristo. Por isso nós temos motivo para agradecer, por isso nós temos motivos para nos alegrar. Observe que no verso 4 diz assim, Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. Passamos pelas provações, aquilo produz perseverança em nós, e essa perseverança é para que nós possamos ter o nosso caráter moldado, de maneira que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Queridos, no período da adversidade, o nosso grande problema contra a alegria é que nós não queremos esperar a ação de Deus. Nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito, no tempo que a gente quer. Claro, estamos em sofrimento, então queremos que aquilo passe rápido. Mas não é assim. Há um período que nós precisamos enfrentar. Mas mesmo diante desse período, nós precisamos nos alegrar em Deus. e passarmos por este período com a postura de fé. Com a postura de alegria. Porque quando nós não fazemos isso e damos lugar ao invés da alegria em Deus, da reclamação, da murmuração, isso se torna rebeldia e não fé. E queridos, pode ter certeza que o resultado dessa rebeldia é mais frustração. Você se frustra com Deus, você se frustra com a igreja, você se frustra com seus familiares e você vai tendo uma série de frustração. Porque a sua alegria não está em Deus. No meio dos problemas, nós devemos ter a atitude de alegria porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E que ao fim dessas coisas, tudo vai servir para glorificar a Deus. e temos a certeza de que também Deus faz o que é melhor para nós. Quando a gente fala assim que Deus faz o que é melhor para nós, parece que as coisas vão se resolver do jeito que a gente pensa que vai se resolver. também não é assim. E um grande exemplo que eu gostaria de dar, fechando essa primeira atitude, que é a atitude de alegria ou de gratidão, é o exemplo que Paulo dá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala que ele orou a Deus três vezes para que tirasse o espinho na carne. e ele se alegra depois. Mas em que ele se alegra? Ele se alegra na sua fraqueza. Ele recebe a resposta de Deus, falando que a graça de Deus basta para ele, e ele fala que ele tem prazer na sua fraqueza. Ele se alegra na sua fraqueza. E por que ele se alegra na sua fraqueza? Porque ainda que aquele espinho na carne lhe causasse dor, possivelmente a dor física, possivelmente era um problema nos seus olhos, até mesmo quando ele escreve aos Gálatas, fala que os Gálatas o amavam tanto que se pudesse arrancava os seus olhos para dar a ele. Mesmo que aquele espinho na carne lhe causasse dor, possivelmente física, ele sabia que Deus o estava livrando de um problema espiritual. Por isso ele se alegra. Porque ele fala, para que eu não me ensoberbecesse, foi posto um espinho na minha carne. Então, meus amados irmãos, nós temos motivo de alegria, porque até mesmo no momento de dor, Deus trabalha a meu favor e a seu favor. Então nos alegremos diante das adversidades. A segunda atitude necessária diante das adversidades que nós encontramos aqui, está do verso 5 ao verso 8, quando diz, a segunda atitude que nós precisamos ter diante das adversidades, é uma atitude sábia, atitude de sabedoria. Observe que Tiago aqui instrui, onde nós devemos buscar a sabedoria? Naquele que é o detentor de toda a sabedoria, o Senhor Deus. Nos momentos de crise, Deus é a fonte de sabedoria. São nos momentos de adversidades, queridos, que aparecem as ideias mais estranhas. E, desculpe aqui a expressão, estúpidas também. Já aconteceu, há um tempo atrás, tinha um golpe bem comum, não sei se aqui no DF, mas pelo menos lá no Espírito Santo, era bem comum, de pessoas ligarem para a casa de outras pessoas, ou para o celular, sei lá como é que conseguiam o número, e colocavam alguém para poder gritar, socorro mãe, socorro pai. E aí a outra pessoa pegava o telefone e falava, ó, eu estou aqui com o seu filho, eu estou aqui com a sua filha, e se você não depositar tanto na conta, tal, tal, tal. E às vezes a pessoa desesperada, aquele momento de aflição, ela fazia o que a pessoa estava mandando ela fazer, sem primeiro observar e falar assim, mas eu vi o meu filho saindo para o trabalho agora há pouco, deixa eu ligar para ele, para saber se realmente ele não está no trabalho e tudo mais. Porque no momento da tribulação, aparecem as ideias mais estranhas, e as atitudes mais cabulosas, mais estúpidas. Por isso, meus irmãos, nós precisamos, no momento de tribulação, ter atitudes sábias, e a primeira atitude que nós precisamos ter, é de pedir sabedoria a Deus. Para saber o que é necessário, precisamos recorrer ao Senhor. Mas não espere que essa resposta vai vir no estalar de dedos, porque não vem. Às vezes sim. Às vezes pode acontecer de você pedir ao Senhor, e Deus te dar ali uma direção na hora. Mas pode ser que vai demorar um pouco mais. E aí, queridos, é necessário esperar e crer. É por isso que Tiago aqui vai falar, peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque se a resposta demorar, você precisa continuar crendo que Deus tem toda a sabedoria. Você precisa continuar crendo que Ele vai te dar a direção para o que você tem que fazer. Observe que é preciso fé fortalecida para que você não oscile. Não adianta pedir sabedoria a Deus e logo em seguida querer fazer as coisas do seu jeito. Não adianta. Fé fortalecida também vai gerar paciência. Você não pode ficar uma hora achando que Deus vai fazer tudo para você, porque você também tem que fazer algumas coisas. Claro que aquilo que Deus vai fazer, e só Ele pode fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que você deve fazer, Ele não vai fazer por você. Então, mas você às vezes fica assim, nessa questão de achar que Deus vai fazer tudo por você, daqui a pouco, vem aquela história de que, na sua cabeça, de que Deus está conspirando contra você. Não faça isso. Essa é a atitude de uma pessoa de ânimo dobre, de uma pessoa inconstante. Isso não demonstra fé. Quando pedir sabedoria ao Senhor, lembre-se que Ele é o dono de toda sabedoria. E Ele vai te dar a direção no meio das adversidades. Paulo também, quando escreve aos coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 10, no verso 13, e ele vai falar que nenhuma tentação que sobrevém não vem da parte humana, ou seja, toda tentação vem da nossa questão humana. mas Deus provê o livramento junto com a tribulação, junto com a tentação. Deus provê o livramento. Então, é necessário pedirmos sabedoria ao Senhor para que Ele nos dê a direção, para que nós possamos enxergar este livramento que Ele nos dá. uma terceira atitude que o Tiago fala aqui, está do verso 9 ao verso de número 11, que diz assim, o irmão porém de condição humilde glorice na sua dignidade e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Parece que Tiago só está chamando mais atenção dos ricos. Não, ele está falando sobre a transitoriedade da vida. E ele está falando aqui que tanto o pobre quanto o rico precisam observar de que a vida é breve, que é incerta. e que nós precisamos nos gloriar no Senhor. Seja pobre, seja rico, glorie-se no Senhor. Todos nós, queridos, sofremos com orgulho. Por isso, a atitude que nós tiramos aqui é a atitude de humildade. Então, no momento de crise, seja humilde. Pratique a humildade. Todos, sem exceção, padecem deste mal que é o orgulho. Tiago, chama atenção aqui, queridos. Tanto o pobre quanto o rico são exortados a viverem sobre a mesma direção. Uma atitude humilde. O orgulho pode se manifestar, queridos, de várias maneiras. Às vezes, nós achamos que o orgulho é só quando a pessoa se mostra prepotente, autossuficiente. Mas ele pode se mostrar de várias maneiras. Em alguns aspectos, em alguns momentos, ela pode ser evidenciada por uma autopiedade. Ou que talvez a gente chame também de vitimismo. Sabe aquela coisa da pessoa chegar e falar assim, ah, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo dá errado na minha vida. parece aquele desenho da Hanna-Barbera, uma hiena, que fica assim, oh céus, oh vida, oh azar. Isso, queridos, também é um tipo de orgulho. Porque essa pessoa, por essa autopiedade, essa autocomiseração, ela acaba querendo chamar atenção para si mesma. ou, obviamente, por outro lado, também o orgulho é demonstrado naquela situação da pessoa se achar mais importante do que as outras. Ou por causa dos seus bens, ou por causa da sua posição social, ou por causa do seu círculo de amizades, ou por causa dos seus talentos, dos seus dons, e ela se acha mais importante do que as outras. Seja num caso, seja no outro, não é a atitude que nós precisamos ter. Nós precisamos ter a atitude de humildade, gloriando-nos no Senhor, sabendo que no Senhor nós temos a providência. Sendo pobres, o Senhor é a nossa providência. Sendo ricos ou abastados, o Senhor continua sendo a nossa providência. E somente o Senhor. Então, pratique a humildade e glorie-se somente no Senhor. Naquilo que o Senhor tem dado. Isso também é a prática do contentamento. É você ser grato a Deus para aquilo que você tem. Paulo demonstra isso no final da sua carta aos filipenses, quando ele escreve e ele diz que sabe viver em toda e qualquer circunstância. Ele sabe viver quando está abastado, mas ele também sabe viver quando está em escassez. Por isso, ele vai dizer depois que tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a atitude que eu e você precisamos ter. Essa é a atitude que Tiago está chamando a nossa atenção aqui para termos. Uma atitude de humildade. No verso 12 ao verso 15, nós temos aqui a origem do mal. Mas nós temos também uma lição de mais uma atitude que nós precisamos ter diante das adversidades. Diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós temos aqui, queridos, como que o pecado, a progressão até que nós pratiquemos uma atitude pecaminosa. Mas é interessante o que ele diz logo no início, no verso 12. E ele fala aqui sobre uma atitude de perseverança, uma atitude perseverante, suportar o período de adversidade com perseverança. e sabe o que ele fala que é necessário aqui para que a gente possa ter essa perseverança? Crer nas promessas de Deus. Olha só, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você crê nisso? Você crê que o Senhor tem a coroa da vida para te dar no dia que você se encontrar com Ele. Então, isso seja a verdade no seu coração que vai te libertar de uma prática pecaminosa, mas perseverar firme. Observe, queridos, que há uma progressão aqui, uma fé fortalecida que produz perseverança, como diz o verso de número 3, como nós já lemos. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa perseverança nos dá paciência para não duvidarmos no decurso do caminho, mas pedimos sabedoria a Deus. E assim, esperando com paciência a direção sábia de Deus, isso faz com que nós entendamos que nós não somos autossuficientes e por isso devemos viver humildemente. Observe como há uma progressão aqui. Então, uma atitude perseverante no meio das crises é essencial para desenvolver a nossa fé. Além disso, ela é uma arma necessária, extremamente necessária para combater o nosso coração cobiçoso. Lá em Jeremias, capítulo 17, verso 9, diz, Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Assim é o nosso coração. Então, quando a nossa vontade pecaminosa quiser sobressair, é preciso lembrar das promessas gloriosas de Jesus Cristo, da nossa herança celestial, aquela do qual está prometida a nós e assim nós vamos continuar perseverantes, com paciência, com humildade, com alegria no Senhor. Se no meio da adversidade nós fraquejarmos na perseverança e alimentarmos a nossa cobiça, alimentarmos o nosso orgulho, nós nos aproximaremos cada vez mais da consumação do pecado. Lembremos o que Paulo diz, queridos, aos Efésios, lá no capítulo 6, no verso de número 13, quando ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Um grande problema que nós temos é nos acomodar depois de uma batalha vencida. Nós esquecemos que somos tentados todos os dias, nós esquecemos que passamos por provações, algumas parecem mais leves, outras parecem mais pesadas. e às vezes depois de uma grande batalha, depois de uma grande tribulação, depois de uma grande crise, a tendência é a gente dar aquela acomodada. E aí, Paulo, aos Efésios, chama a nossa atenção, falando assim, olha, toma a armadura de Deus, mas não tira ela não, continua. Porque depois que você vencer essa batalha aí, depois de você vencer esse momento de crise, a outra crise que vai vir e pode ter certeza que ela virá, não vai te pegar desprevenido. Então, para você permanecer inabalável, continue firme, continue perseverante. Tiago aqui está de acordo com essa palavra também de Paulo, quando ele nos chama atenção para a perseverança, a perseverança nas promessas de Deus. então, queridos, no meio das crises, no meio das adversidades, tenha uma atitude necessária de perseverança. E assim, nós chegamos na nossa última atitude, que está do verso 16 ao verso 18, que diz assim, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lado alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Observe, meus queridos, que do verso 16 ao 18, Tiago nos chama atenção para olharmos quem é a fonte de todo o bem. Se do coração do homem brota a cobiça, brota o orgulho, se do coração do homem brota a dúvida, de Deus procede toda boa dádiva, todo dom perfeito. Deus é a luz que brilhando em nosso coração lança fora toda incredulidade, toda incerteza, toda cobiça, todo orgulho, toda tristeza, porque todo dom perfeito vem dele e nos é garantido por meio de Jesus Cristo em quem nós temos a redenção. Pelo sacrifício de Cristo aplicado no nosso coração, pelo Espírito, mediante a palavra, nós temos um novo coração, somos uma nova criatura e é interessante quando aqui no verso de número 18 ele falar sobre esse termo, as primícias das suas criaturas, porque a criatura, essa expressão criatura é muito propícia porque como criaturas nós somos dependentes do nosso Criador. É Deus e somente Deus quem dirige, preserva, sustenta, governa a nossa vida. a parte de Deus no meio de uma crise o que vai entrar no nosso coração é dor, desespero, insensatez. mas em Deus nós somos fortalecidos e nós somos preparados para enfrentar as adversidades. Eu já contei essa experiência, mas eu queria contar novamente de uma irmã que estava passando por uma dificuldade muito grande, eu fui visitá-la, sabia das dificuldades que ela estava vivendo e ela simplesmente virou para mim e falou sabe pastor Deus tem sido muito bondoso para comigo porque ele nunca permitiu que uma crise muito grande ou uma tribulação muito grande me atingisse e eu sabia o que estava acontecendo com ela quanto a questão de saúde família e tudo mais e eu falei não irmã é porque como a irmã está ligada em Deus dependente de Deus Deus tem fortalecido a irmã e a irmã não está sentindo como se fosse algo grandioso Deus tem abençoado a irmã de maneira que tem ajudado a irmã suportar todos os momentos de tribulação e assim também queridos quando temos uma atitude dependente reconhecendo que nós não somos autossuficientes que não é em nós a fonte de todo bem que não está em nós toda a sabedoria mas que está no Senhor e somos dependentes do Senhor e somos direcionados somos governadores governados somos protegidos a nossa providência vem somente do Senhor sim podemos passar pelos momentos da diversidade pelos momentos de tribulação pelas crises sem sentir tanto por isso meus amados irmãos eu gostaria de encerrar concluir observando alguma coisa algumas coisas com vocês primeiro diante diante das crises diante dessa pandemia diante desse confinamento que nós estamos vivendo que nós estamos sendo forçados de uma certa forma a passar quais atitudes você está exercendo você você tem exercido a alegria você tem exercido uma atitude sábia uma atitude humilde uma atitude perseverante uma atitude dependente do Senhor não é fácil Deus sabe Cristo nos alertou queridos para momentos como esses mas ele também nos revelou o caminho da vitória ele é o caminho da vitória o Senhor Jesus é o caminho da vitória ele venceu as adversidades deste mundo o que eu e você enfrentamos aqui não estou falando obviamente mais da pandemia mas de todo tipo de tribulação o Senhor Jesus sofreu o Senhor Jesus enfrentou o Senhor Jesus enfrentou tentações o Senhor Jesus se deparou várias vezes com pessoas endemoniadas se deparou várias vezes com pessoas doentes se deparou com pessoas mortas o Senhor Jesus se deparou com opositores ele enfrentou todo tipo de adversidade por isso ele conhece a nossa situação ele sabe quanto é doloroso para nós o momento de tribulação mas nele como ele diz lá uma parte do verso 33 do capítulo 16 de João ele venceu o mundo e como depois Paulo em Romanos também vai completar nele nós somos mais que vencedores então meus amados irmãos em meio às adversidades louve a Deus porque neste momento o Senhor está moldando o nosso caráter e fortalecendo a nossa fé segunda coisa busca sabedoria em Deus para que você possa passar as crises tendo a direção sábia do Senhor provérbios vai dizer que o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor é o Senhor quem nos dá a direção sábia se humilhe na presença do Senhor em terceiro lugar a nossa vitória queridos está ligada a essa atitude de humildade lá no capítulo 4 os irmãos já devem ter estudado sobre isso no capítulo 4 no verso 10 Tiago diz humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará o caminho da vitória o caminho da exaltação começa pelo caminho da humilhação em quarto persevere persevere crendo nas promessas do Senhor nas promessas celestiais a promessa da sua herança celestial para que você não seja enganado pela sua própria cobiça pela sua própria vontade pecaminosa pelo seu coração pecaminoso persevere crendo nas promessas do Senhor em último lugar viva na dependência daquele que é a fonte de tudo bem não ache que você é autodependente não ache que você é dono do seu próprio nariz e você tem que fazer aquilo que você acha melhor que você pensa que é o certo a fazer viva na dependência daquele que é a fonte de tudo bem que Deus abençoe a sua vida que Deus te abençoe poderosamente para que você tenha essas atitudes no seu viver seja agora no período de pandemia seja em qualquer outro tipo de tribulação ou momento de crise que você tiver na sua vida lembre-se dessas atitudes que nós aprendemos nas escrituras sagradas que precisamos ter para que possamos passar pelas adversidades vamos orar mais uma vez pai em nome do Senhor Jesus fortalece-nos porque essas atitudes ó pai só conseguimos praticar na força que vem do Senhor por isso a tua palavra nos diz fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder sem o Senhor não temos condição nenhuma de praticar nenhuma dessas virtudes a alegria a humildade a sabedoria a perseverança a dependência nenhuma delas mas em ti e somente em ti somos ó Deus ensinados e fortalecidos a perseverar firmes olhando para o nosso alvo o Senhor Jesus Cristo pai bendito abençoa Deus a todos aqueles ó Deus que estão ouvindo essa mensagem agora guarde-os de parte do teu paternal cuidado em nome do Senhor Jesus amém que Deus te abençoe te abençoe